Olá, seja todos bem-vindo ao canal, venho para mais um vídeo. Estou de volta para trazer novidades do mundo dos famosos, para vocês infelizmente perdemos um amado e consagrado padre que nos deixou deixando fãs arrasados, quer saber todos os detalhes, fica-te o final do vídeo, mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscrevam e ativem o sino de notificação para não perder os próximos vídeos. Bom, nossa primeira notícia é sobre o famosos padre Fábio de Mello. Ele que voltou a ficar entre os assuntos mais comentados pessoal na internet, quem acompanha o religioso, sabe que o padre Fábio de Mello sempre faz questão de dizer o que pensa e é, claro que agora não foi nada diferente. Vale ressaltar que contudo o religioso chamou atenção ao deixar o palco do Domingão da Globo apresentado por Luciano Huck, um dos quadros de maior sucesso do Domingão do Huck, eu acredito em quem quiser que consiste em reunir três participantes que contam história diante de quatro jurados, os quatro jurados que ficam para julgar quem vai falar a verdade, o objetivo é adivinhar quem está contando a verdade. E o padre de Mello é um destes jurados. O convidado especial para integrar o time de jurados foi o humorista Rafael Infante O Rapaz, conseguiu arrancar boas risadas do padre Fábio de Mello, tudo aconteceu quando eles tentavam descobrir quem fez mais cruzeiros no Brasil. Rafael, decidiu imitar uma das convidadas do quadro, a mulher em questão disse que as companhias de cruzeiro, costumam parcelar. As viagens em até 12 vezes isso Luciano Huck, decidiu pedir que o humorista imitasse a participante do quadro, e ele fez o padre Fábio de Mello riu. E não foi pouco o padre riu tanto da cena que precisou sair do palco para não atrapalhar o programa Luciano, Huck, disse o padre está passando mal, ele está indo embora enquanto. Gargalhava foi uma situação bem divertida, o padre é maravilhoso, ele tem levado a palavra de Deus para todos o que vocês acharam da atitude inusitada dele tendo que sair do palco por não conseguir parar de rir. Agora infelizmente está notícia triste, querido padre que acabou nos deixando, e pegou todos os fiéis de surpresa que lamentaram a grande perda faleceu um dos principais. Líderes religiosos, padre Guido Aloys, ele morreu poucas horas depois de celebrar a Santa Missa, ele tinha jantado, e foi descansar, e acabou se sentindo-se mal e foi levado ao hospital, mas lá o padre teve um infarto fulminante, e acabou vindo a óbito. Triste gente, sincero sentimentos a todos os fiéis e amigos e familiares, infelizmente ele nos deixou que descanse em paz bom, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo deixe o like e se inscreva no canal, obrigado!